Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje de terça-feira vamos para a segunda review da semana que vai ser de O Verão e Que Ricardo Morreu, sim. Vim falar sobre esse lançamento da Panini, é um mangá que eu estava muito interessado para ler, li e eu vim compartilhar um pouquinho com vocês o que eu achei. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais, links estão na descrição. Também virem membro, R$4,99 por mês você vai ter várias vantagens como vídeos antecipados, grupos que usam no WhatsApp, mas também solteio todo final de mês, R$4,99 clicando aqui embaixo onde seja membro ou então me chamando no Instagram e virando membro Pix. Também tem a loja Mundos Infinitos, uma loja espetacular com entrega rápida, melhor embalagem do mercado, você recebe seus mangás muito protegidos, sem nenhum perigo de amassar nem nada. E quando tiver um cupom novo aqui para vocês, eu vou anunciar para vocês aqui. Mas se vocês forem comprar algo na loja, usem o link na descrição, que você usando esse link para você comprar, fazer suas compras na Mundos Infinitos, você não vai gastar R$1 a mais, vai estar ajudando bastante o canal. Então usem o link que está na descrição. Dito tudo, bora lá que eu vou dar uma sinopse da história e depois eu vou voltar aqui para falar o que eu achei. Então, bora lá. Yoshiki e Karo são dois meninos que vivem em uma certa vila. Eles têm a mesma idade e sempre estiveram juntos crescendo. Mas um dia, Yoshiki percebeu que algo tomou o lugar de Karo. Mesmo depois de saber disso, Yoshiki ainda quer que eles fiquem juntos. E assim, sua vida com algo que se parece com seu amigo começa. Ao mesmo tempo, estranhos incidentes continuam a ocorrer na vila. O que será que vai acontecer nessa história cheia de coisas sobrenaturais? Então pessoal, depois dessa sinopse que eu passei para vocês do mangá, eu posso falar que eu gostei bastante dele, tá? Eu estava muito interessado em ler, vocês estão muito interessados com essa review, tá? Porque o verão que Karo morreu é um mangá que traz um sobrenatural, sabe? É um negócio muito estranho, mas muito estranho. Tipo, Rikaru e o Yoshiki são amigos de infância, tudo bem. Viveram junto, cresceram junto. E um dia, Rikaru vai para uma montanha que o acesso é terminantemente proibido. E ele não volta. Volta, na verdade, ele volta. Só que não é ele que volta, tá? É um negócio muito confuso. E o Yoshiki percebe que não é ele. Porque são tantos anos, eles andando todo dia juntos, eles moram numa cidade pequena lá no Japão. Então eles se conhecem bastante. Um já sabe tudo que o outro faz. E ele consegue perceber que o Rikaru está estranho. E ele descobre que não é o Rikaru. E nessa descoberta, meu, é um negócio sobrenatural que o Rikaru começa o rosto ter distorções, sabe? Distorções, meu Deus, é um negócio muito estranho. E a partir desse momento que o Rikaru foi pra montanha e depois voltou da montanha, começou a acontecer algumas coisas muito estranhas na cidade. Então é um mangá que vai puxar muito pelo mistério. Vai puxar muito pelo sobrenatural. Não dá medo, tá? Porque eu já vi algumas pessoas falando Ah, esse mangá é meio que dá um pouco de medo, não sei o que. Não, não dá medo. Mas é muito interessante ver o jeito que eles usam o sobrenatural. O jeito que eles pegaram o Rikaru e esse ser estranho que ocupou o lugar dele. E a gente não sabe o que é. Simplesmente não sabe. Tem partes que, infelizmente, eu não posso falar aqui pra vocês porque vai ser spoiler. Mas tem partes que o Rikaru, mano... Ai, não posso falar. Mas essas distorções são muito estranhas. Acontecem várias coisas estranhas. Essa montanha também é uma montanha que é terminantemente proibida o acesso. E o Rikaru decidiu ir pra lá. Sabe? E eu gosto de histórias que mexem com o sobrenatural. Ela me lembra um pouquinho o... Cadê? Cadê ele? Tá aqui embaixo, ó. O Paráxio Ilusório. Me lembra um pouquinho pelos negócios sobrenaturales que acontecem. Pelas mudanças de rumo que tem o mangá. Sabe? E é um mangá realmente que é muito legal. Já foram lançados só três volumes dele. Se não estiver enganado. Três volumes. Então é um mangá que tá no começo e já vai chegar no Japão. Então vai ser um mangá lento. Vai ser demorado pra sair volumes. Não vai ser aquele mangá que todo mês a Panini vai lançar. Porque no Japão está no volume 3. E por isso, eu já falo pra vocês que vale muito a pena vocês adquirirem. Tá? Vocês vão pagar R$ 36,90 no mangá que vem com o postal. Quem não viu, eu estou fazendo vídeo de review. E um dia antes eu estou fazendo vídeos de... Mostrando os detalhes dos lançamentos. Já mostrei o detalhe. Vou deixar no card aqui pra vocês. Vocês cliquem lá depois e assistam. Veio com o postal. Diferentemente que as obras da Panini em primeiro volume vem com marca página. Esse da Panini mandou um postal bem bonito, tá? E essas daqui são algumas distorções que aparecem nesse mangá. É um negócio de louco. Vem página colorida, tá? Pra quem viu o vídeo, viu que não mostrei, tá? E gente, é um mangá que realmente me prendeu na leitura. É um mangá que tem muito mistério, tá? Tem muito mistério. E eu estou muito interessado. O final desse volume 1 me deixou muito instigado a ler o próximo volume. Então eu já estou esperando muito. E eu estou muito ansioso pra poder pegar o segundo volume e ler. Quando você vê lançando aqui no Brasil mangás diferentes como O Verão Que Ricardo Morreu. Como também Canções da Noite. Como temos ele que segurar. Mangás um pouco diferentes do choreizão que a gente está acostumado. Vocês têm que pegar e abraçar. Vocês têm que pegar e comprar. Porque a gente precisa começar a se acostumar a ler outros segmentos. Não é só shonen. Não tem só shonen em mangás. Existem várias histórias excelentes em outros tipos. O Verão Que Ricardo Morreu é um desses mangás. Sabe? Que traz o mistério. Que traz o sobrenatural. Que traz coisas que você não consegue simplesmente entender o que está acontecendo. Sabe? Você vê o Icaro. Aí o Icaro não é o Icaro. Só que pela amizade que o Yoshiki tem. Ele não consegue desgrudar dele. Ele quer continuar a amizade com o Icaro. Mesmo ele sabendo que aquilo ali é um ser que ninguém sabe o que é. E esse ser começa. Gosta demais. Ama demais o Yoshiki. Então fica aquela relação. Sabe? Eu gosto de você. Mas eu não quero te largar. Mas eu fico na dúvida. Porque eu gosto do Icaro. Só que você eu não sei o que é. Você me mostrou algumas coisas que eu estou apavorado. Que eu não sei o que é. Distorções que acontecem com ele. Sabe? Você não sabe direito o que é. Essa coisa que assumiu o lugar do Icaro. Então é uma relação de afeto que eles têm. Só que ao mesmo tempo é uma relação que vai prejudicar o outro. E a gente ainda não sabe o que o Icaro virou. Sabe? Tem uma mulher que aparece aqui no mangá. Não vou dar spoiler, obviamente. Mas ela fala... Ela dá uma... Como que eu posso falar? Ela fala de um jeito o que ele praticamente é. Só que é um negócio muito, muito bizarro. Sabe? É um negócio tenebroso. E pelas distorções, pelas cores que tem. Pelo... Pelo... Meu... Tem uma parte da escola. Que meu Deus do céu. Os dois... Eu não posso falar. Mas leia o mangá que vocês vão ver. Tá mais ou menos o meio do mangá. Que meu Deus do céu. Me dá agonia de ver. Me dá agonia de ver. E o Icaro. Esse Icaro. Ele fica com ciúme. Joshiki. Então começam a acontecer algumas coisas muito estranhas na cidade também. Sabe? Tem uma parte que o... O Icaro e o cara vão passar por um bosque com um amigo deles de escola. Porque o amigo deles tem medo de passar. Aí acontece um negócio muito estranho. Então por causa desse Icaro que saiu da montanha. Tá? Porque o Icaro realmente morreu. Pelo que estão falando. Provavelmente morreu. Pode acontecer um post-witch e... E mudar isso, né? Mas aconteceu alguma coisa lá. Ele pegou o corpo do Icaro. Possuiu ele. E desceu. E ele possuindo o corpo. Pegou todas as memórias. Por isso que ele sabe tudo que o Icaro fez desde a juventude. Conhece. Conhece o Mishiko Joshiki. Então ele sabe tudo disso. Então pessoal. Comprem. Peguem. Esse mangá aqui é... Eu tô muito entusiasmado. Pra continuar lendo. Porque é um mangá diferente. É um mangá muito legal e muito diferente do que a gente tá acostumado. Vamos abraçar mangás assim. Quanto mais vocês comprarem. Quanto mais vocês lerem mangás desse tipo. Mais as editoras vão trazer. Mangás de mistério. Mangás de sobrenatural. Sabe? Mangás diferentes do que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Então a parinta de parabéns por ter lançado esse mangá. Esse primeiro volume foi arrebatador. Quem comprar esse primeiro volume. Garanto que vai continuar. A mesma coisa que aconteceu comigo com o Paraíso Ilusório. Que eu comprei o primeiro volume. Gostei. Já peguei os quatro que já lançaram. Vai acontecer com você com o Verão. É que o cara morreu. Que o cara morreu. Você vai ficar viciado. Você vai querer ver o que que vai acontecer. Então comprem. Peguem. Leiam. Que eu garanto pra vocês que vocês vão gostar. Mas eu quero saber. Vocês já adquiriram? Vocês já leram? Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse mangá. Comenta aqui embaixo. Se vocês conhecem esse mangá. Que eu tô muito interessado pra saber. Se vocês conhecem ou não. O Verão em que o cara morreu. Tá passando muitos membros aí. Porque eu agradeço bastante. Pessoal. Muito obrigado. Essa semana de reviews vai ser bem cheia. Amanhã vai sair a review de Elden Ring. Esse mangá que vai causar um pouco de polêmica com os jogadores do jogo. Mas amanhã vou falar pra vocês. Hoje às 7 horas vai sair detalhes do Elden Ring. Vou mostrar pra vocês os detalhes do mangá. E amanhã vai sair a review deles. Tá bom? Comenta aí o que vocês acham. Comenta aí se já compraram o Verão que agora morreu. Se vocês já leram que eu quero saber o problema de vocês. Tá bom? Obrigadão pessoal. Eu agradeço bastante vocês. Valeu e fui.